Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui mais uma vez, eu Lito Martins do Ateliê Artes do Lito pra te ensinar mais essa fofura de Natal que é essa guirlanda super fofa com a Mamãe Noel, Papai Noel, uma reninha e aqui as luzinhas com a palavrinha ro-ro-ro. Coisa mais linda, né gente? Olha o fundo dessa guirlanda os detalhes da base dessa guirlanda que dão um charme pra nossa peça e ela vai ficar super linda aí na sua porta, tá bom? Então se você gostou, já curte esse vídeo, comenta que eu vou ler com muito carinho e compartilha pra geral Compartilha no grupo do WhatsApp, no grupo de Facebook, pra todos os seus amigos, chamando todo mundo pra essa aula, tá bom? Ah, e se você ainda não adquiriu esse curso, esses moldes, tem o link aqui na descrição desse vídeo que você pode estar adquirindo ou ir lá no meu Instagram, arroba Artes do Lito, tá passando aí embaixo e segue lá na bio do meu Instagram, tem o link pra você adquirir o curso, tá bom? Ou então no meu site também, que vai estar na bio do Instagram, ok? E sem mais delongas, vamos lá que eu tô louco pra ensinar a vocês essa linda guirlanda Vamos começar a fazer a nossa guirlanda, gente, pela base dela, certo? Aqui, ó, eu recortei, eu risquei o molde no meu termocolante, vocês conseguem ver o risco, ó Eu risquei o meu molde no termocolante e recortei ele um pouco maior que o risco, certo? Ó, mais ou menos meio centímetro Esse termocolante que eu estou utilizando é o termocolante da Teclabel, o Instagram dele está passando aqui embaixo no vídeo Segue lá, tá bom? E quem quiser adquirir qualquer termocolante, pode me chamar no Instagram que eu passo o contato da Fernanda da Teclabel, tá ok? Aqui eu estou utilizando o termocolante, aquele que é de que vende por metro, ele é um pouco maior Caso vocês tenham o da folhinha A4, que é esse aqui, ó É um pacotinho com 12 folhas, tamanho A4 Muito bom também Vocês podem estar fazendo umas emendas, ó Coloca aqui uma Depois vem com outra, coloca aqui, ó No feltro Depois coloca a outra aqui Você vai fazendo emendas, tá bom? Caso vocês não tenham esse que vende por metro Que é o que eu estou utilizando pra mim Vai ficar melhor nesse momento Ok? E aqui, gente, estou com um tricoline Verde escuro Com essa estampa aqui, natalina Muito bonita, ó Não sei se aí no vídeo está aparecendo pra vocês Mas, ó Eles são Na cor um pouco Tipo meio amarelinho, meio dourado Pode ser que apareça branquinho Não sei como é que está na imagem pra vocês Mas aqui, ó Está bem legal Bem bonitinho O fundo verde Com os desenhos tipo meio que dourado Eu achei que ficou muito bonito E eu vou vir aqui no meu avesso Aplicar aqui, ó O meu termocolante Gente, aqui eu recortei um pedaço Só do tamanho da base Certo? Então eu venho Então eu venho aplicando aqui no tricoline Ferro na temperatura algodão Ó, no avesso do tecido do tricoline Ou tecido a sua preferência Cinco segundinhos Em cada Partezinha aqui do termocolante Essa primeira etapa é rapidinho, ó Cinco segundinhos Eu vou aplicando Vou girando Vai esticando o tecido Pra não ficar Amassado Pronto, pessoal Já apliquei Agora eu vou deixar esfriar bastante Para retirar A película protetora Desse termocolante Tá? Vou deixar aqui esfriando Agora, gente Eu vou tentar recortar o tecido Rente ao termocolante Antes de retirar A minha película protetora Tá bom? Deixa assim Bem rente Pronto, pessoal Olha Ficou um painel assim, mas não tem problema Certo? Ó Aqui nós utilizamos o termocolante Como uma espécie de blindagem Para o tecido não desfiar Eu não vou dublar esse tecido no feltro Não há necessidade, tá bom? É um desgaste de material Fazemos a dublagem, nesse caso aqui Nós vamos utilizar ele dessa forma Só com o termocolante, tá bom? Porque o que eu queria era que o tecido não desfiasse, ok? Nós vamos agora fazer o nosso sanduíche Para a nossa base A parte de trás, ó É feltro Eu risquei o molde E recortei também, deixando a margem de mais ou menos meio centímetro E aqui por trás nós vamos utilizar um EVA Eu recortei aqui o EVA branco Do mesmo tamanho do molde, ok? Do mesmo tamanho do molde Eu vou encaixar Aqui no centro Respeitando todas as margens Ó E agora eu vou passar pontinhos de cola Eu não vou passar muita cola Porque eu preciso Que quando eu estiver costurando Esse feltro ele estique, né? Para não ficar enrugado Que é o feltro estique Então eu vou levantando aqui E passando um pinguinho de cola Apenas para posicionar Manter ele no lugar Aqui essa ordem que eu estou colando É de trás para frente, tá? Então aqui é a parte de trás da nossa base Agora eu venho com uma camada de papel paraná Ou papelão Eu vou encontrar a melhor posição Respeitando todas as bordas Aqui eu vou passar cola Por toda a extensão desse papelão Gente Aqui eu recortei o molde Exatamente igual Não foi nem menos e nem mais Esse É a estrutura Que é o papel paraná Eu recortei ele Rente ao molde Aqui agora Eu vou colar outra camada de EVA Certo? Agora não assuste Com o meu EVA Que ele está cortado Porque eu aproveitei um pedaço de EVA Tá? O meu EVA não dava para eu cortar o círculo todo Mas eu recortei até onde eu pude E depois eu recortei aqui, ó Depois eu recortei aqui A sobra Aliás, o que faltou E nessa fase aqui Internamente Não tem nenhum problema Certo? Eu só fiz aproveitar aqui Agora Por cima do EVA Nós vamos colar Uma camada De forrobel E aí vocês podem trocar o forrobel Por uma manta Manta R1 Manta R2 Aqui o forrobel Ele vem para dar um aspecto Mais fofo Porque o EVA Ele não dá Esse aspecto fofo Antes da gente colocar agora O tecido Eu preciso vir aqui Nas laterais Fazendo as correções Tá bom? O que tiver Passando Eu venho fazendo a correçãozinha aqui Para na hora do caseado Não me atrapalhar Seja no EVA No forrobel Eu preciso que não Não tenha nada Aqui Para atrapalhar Fora do lugar Ou sobrando Tá bom? Dentro eu vi que não precisa E agora sim Gente, ó Lembrando Se você é daqueles que gostam De colocar A argolinha A argola Para Por dentro Da base É nesse momento Que vocês devem colocar A argola Certo? Para encaixar ela Para casear com ela Por dentro Eu gosto de colocar A argola no final Por trás Tá? Aqui agora Eu vou passar Pingos E venho posicionando O meu Tecido É uma guirlanda Formato slim Mais fininha Aqui vocês podem Colocar Aqui vocês podem Colocar aqueles Prendedores Para manter Tudo no lugar Enquanto você caseia E é só a gente Casear agora Dentro E depois Por fora Toda a volta Da nossa guirlanda Tá bom? Com a linha A gente Mais próxima Daqui do tom Do tecido Um verde Mais escuro Ok? Com a base Da nossa guirlanda Pronta Tá? Aqui só está faltando A gente colocar A nossa argola Para pendurar Atrás Na hora da montagem A gente coloca Vamos fazer Vamos fazer agora Os enfeites Que vão decorar A nossa guirlanda Eu vou começar Pela mamãe noel Tá gente? Ó Vou recortar Os moldes Tá bom? Duas vezes Esse molde Da cabeça Uma vez O cabelo Da frente Uma vez O cabelo De trás O narizinho E o recheio É feito Com Uma vez O molde Da cabeça Um pouco Menor No EVA Duas vezes Esse molde Da cabeça Um pouco Menor No forrobel Aqui eu já risquei O gabarito Do rostinho E eu vou colar Aqui Este cabelo Vou passar A cola Aqui bem Na bordinha Porque esse cabelo Não tem Costurinha Certo? Eu optei Por não fazer Pontinhos aqui Porque ele tem Um detalhe E não vai ficar Assim aparecendo Tanto E fazer um bordado Aqui Então seria apenas Digamos assim Uma perca De tempo E de material Porque não vai ficar Tão visível Ó Tem a margem Para o nosso caseado Agora Aqui a parte De trás Da cabeça Vou colar O cabelo De trás Os recheios Daqui a pouco E o narizinho Também O narizinho Se você quiser Pode até colar Tá? Gente É um círculo Pequenininho Vocês vão ter O molde É só recortá-lo E colar aqui Na marcaçãozinha Bem pequenininho Vamos fazer aqui Os bordados A boquinha É com ponto Atrás Com a linha Rosa Aqui eu estou Com Se eu não estou Enganado Gente Quatro fios Da linha Rosa Então é só A gente Vim aqui Ó Bordando Normalmente Com o ponto Atrás Como ele é Um bordado Circular O formato Da boquinha Como se fosse Uma meia lua Quanto menor O pontinho Mais fofinho E mais delicado Vai ficar Tá bom? Ó Pontinho atrás Todo mundo já sabe Mas se tem alguém Aqui nessa aula Que não sabe O que é o ponto Atrás É só assistir A nossa aula Bônus Que tem aqui No canal Só pesquisar Ou procurar Na aba vídeos A aula bônus Pontos iniciais Vou deixar também Nos cards Esse vídeo Caso alguém Seja iniciante Tá com dificuldade Nesses pontinhos Eu mostro Passo a passo Todos os pontinhos Iniciais Ponto atrás Ponto palito Caseado O ponto haste É O nó francês Caseado É De aplicação Mostro todos os pontinhos Bem passo a passo Aqui atrás Eu dou Um nozinho As sobrancelhas Também é com ponto Atrás Só que com a linha Branca Ok Vou fazer aqui Um olhinho Gente Vou começar Com a linha Preta Pra fazer a parte De baixo Do olhinho Dois fios Da linha Preta E eu vou fazer O delineado Aqui Dessa parte De baixo Apenas E assim Gente Eu vou fazer De um jeito Vou mostrar A vocês Mas é bem Opcional Quem quiser Fazer Faz igual Quem não Quiser Faz do seu jeito Vocês são livres Pra fazerem Do jeito De vocês Certo? Aqui nessa parte De baixo Eu vou tentar Fazer ele Todinho Em sete pontos Sete pontinhos Baixos Sabe? Perdão Ponto atrás Ponto que eu falo Gente É esse tracinho Tá? Sete tracinho Se você quiser Fazer com Um ponto menor Quer fazer Com nove Essa técnica Que eu vou fazer Aqui esse olhinho Dá certo Pra fazer Com qualquer Quantidade De pontinhos Desde que Seja em Números Ímpares Então aqui Tenho dois Três Quatro Cinco Seis E sete Que eu fiz Uns pontinhos Pequenos No começo Esse ponto Aqui ficou Maiorzinho Mas não tem Problema Só pra mostrar Os cílios Eu vou subir Agora aqui Três pontos Pra cada cílio Tchau Tchau Amém. Se vocês acharem que o cílio ficou grande, faz menos, tá bom? E agora, eu vou trabalhar aqui nesse delineado, tá? Eu fiz sete pontos atrás aqui nesse delineado. O que é que eu vou fazer? Eu vou refazer por cima, no mesmo lugar, os cinco pontos do meio. Ou seja, eu vou deixar de fora o primeiro ponto e o último. Vou refazer esses cinco pontos que eu tenho aqui no meio. O que é refazer, gente? É só você vir no mesmo buraquinho e fazer novamente, tá? Pra ele ficar mais grossinho. Você vai livrar o primeiro e o último. Fazendo assim, cinco pontinhos aqui do meio. Isso vai fazer com que, gente, o delineado do olho fique mais grossinho no meio. E nas pontas, permanece mais fininho. Ó. Agora, eu vou refazer os três pontos do meio. Eu vou livrar dois pontos do começo e dois pontos do fim, tá? Vou pegar nos três pontos centrais e vou refazê-los no mesmo lugar, deixando esse pontinho mais grosso. Com mais camadas de linha. E agora, por fim, vou fazer só o do meio. Vou livrar três de um lado, três do outro. Fazer aqui mais um pontinho só no do meio. Ó. E ele vai ficar com esse... É porque, gente, aqui na aula eu fiz o apressado. Não sei se na câmera vocês conseguem ver, mas ele tá bem fofinho, tá? Vai... E nas pontas, ele tá mais fino. Ele engrossa no meio. E nas pontas, volta a ficar fino. Tá bom? Então, ele fica com esse aspecto de delineado. Fino nas pontas, mas grossinho no meio. Deixa eu ver se eu consigo... Olha, isso aqui eu vou mostrar. Não, o que eu fiz aqui é ao vivo, mas olha isso aqui da peça, gente. Deixa a câmera focar. Olha só. Qual o aspecto que vai dar na sua peça, tá vendo? Olha, ele fica bem fofinho. E com o ponto atrás, com agora a linha na cor nude, eu vou fazer esse arco de cima. Eu vou usar dois fios da linha nude. Vou fazer ponto atrás. Só uma vez mesmo aqui, nesses arcos de cima. Certo? E vai ficar assim, ó. O rostinho. É... O recheio, gente, pra gente poder fazer o caseado aqui, é o seguinte, ó. O forrobel. O EVA no meio, pra dar uma estrutura mais forte. Outro forrobel. E a parte de trás. Opa! Claro que vocês aí vão colar, certo? Aqui eu não vou colar, porque eu vou reaproveitar esse material. Tá? É só vocês colarem, juntarem. E casear aqui, ó. Embaixo com a linha nude, em cima com a linha branca. Quando vocês finalizaram todos os bordados. Dessa forma. Olha que lindinha que ficou aqui essa mamãe noel. E ela vai ter, gente, ó. Esse cabelo da frente. Um sanduíche com uma camada de forrobel. E as duas de feltro branco. Caseada em volta. Ó. O cabelo de trás. Duas camadas de feltro branco. E uma camada de forrobel no meio. Caseada em volta. O cabelinho de trás aqui. Da nossa mamãe noel. E esse óculos. Que é um recorte a laser lá da Zilma Rocha. Antes da gente colar. Eu vou fazer um sombreado na bochecha da nossa mamãe noel. Então, ó. Eu vou usar os corantes Rosa Tutti Frutti da Cantinho da Ro. E o nude também. Você encontra esses corantes, gente, no Instagram da Cantinho da Ro. Pode entrar em contato com ela e pedir os corantes que o Lito mais usa. Ela já sabe. E ela vai indicar pra vocês. Tá bom? Eu sempre gosto de usar em rostinho esses dois corantes. Nude e Rosa Tutti Frutti. E aí eu vou utilizar dois pincéis de maquiagem. Um mais chapadinho, fininho. E outro pra blush. Eu vou pegar um pedaço de feltro. Pra forrar aqui minha mesa. Vou retirar essas partes aqui brancas. Tá, ó. Eu vou começar aqui com esse nude. O nude, gente, ele vai apenas acentuar. Tá, ó. A tonalidade da pele. As sombras da pele. Então, aqui eu tiro o excesso no feltro. Deixo, assim, o pincel só com o pozinho mesmo mais fininho. E eu venho aqui, ó. Dando um sombreado entre o cabelo. E o rostinho. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí pela imagem da câmera. Espero que sim. Mas eu vou dar um zoom. Vou mostrar pra vocês mais de perto. Pra vocês verem a diferença que vai dar na nossa peça. E esses corantes, gente, eles são bem fáceis de usar. Eles não mancham muito a nossa peça. Tá bom? Eles não são tão pigmentados a ponto de manchar a nossa peça. Ou de manchar a nossa mesa. A nossa base. Olha que sombreado lindo e delicado, gente. Em cima do cabelo. Tá vendo? Muito lindo. Muito lindo mesmo. E eu vou aproveitar e passar aqui, ó. Ao redor do rostinho. Pra dar aquele aspecto de sombra. Do nosso rosto. Eu vou aproveitar e vou também, ó. Intensificar. Aqui a pálpebra. E aqui na parte de cima do narizinho. Que eu consigo dar um movimento, assim, de profundidade na nossa peça. Vou te mostrar novamente. Opa. Assim. Gente, olha que coisa mais linda. Agora, nas bochechas. O rosa tutti-frutti. A mesma coisa, ó. Sempre tirando o excesso. Deixando apenas um pozinho no pincel. E aí, com batidinhas. Nós vamos dando aqui o rosado da bochecha. Eu gosto também, gente, de passar aqui, ó. Na testa. Que dá um arzinho de saúde pra nossa peça. Agora, a gente vai logo montar aqui essa mamãe noel. Tá, ó. Eu vou colar a cabeça no cabelinho de trás. Colar logo esse daqui, né. Que esqueci de colar. Eu vou colar esse óculos aqui, ó. Próximo do narizinho. Eu geralmente passo só um pinguinho de cola aqui no centro. Aí, pra esse óculos não ficar saindo do lugar, ó. Fazendo justamente isso aqui, ó. Eu vou passar um pouquinho de cola na pontinha aqui, ó. E vou colar o cabelo da frente. Tá vendo, ó. Os detalhezinhos. Tá vendo? Aqui, pra dar um charme no nosso mamãe noel, eu vou utilizar essa florzinha lá da Zilma Rocha. Aqui embaixo tá passando o arroba da Zilma, ó. Olha que linda. Esse kit vem com essas florzinhas. Tá? Eu já enrolei aqui um pouco. Ela parece uma suculenta. Eu não sei, mas vai estar disponível pra vocês. Ela vem com várias cores. Eu vou usar quase o kit todo nesse curso, tá? Vou usar somente essa florzinha vermelha. Ela vem com outras florzinhas que compõem, tá? Mas eu vou usar só essa. Ela parece uma suculenta. Se for uma suculenta... Tô falando certo. Mas ela é muito bonitinha. E ela vem, gente, com essas folhinhas. Olha que linda. Dourada. Olha que lindo. Que escândalo. Vamos, queridinha, foca. De maria. Olha que linda, gente. Eu vou utilizar aqui, ó. Vou posicionar pra ver logo. Eu asmei. Então eu vou colar as folhinhas. Cuidado com a sujeirinha da cola quente. Aqui, meu Manoel, mais linda. Linda, 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 gente, ó. Eu amei. Vamos fazer agora o nosso Papai Noel. Aqui o nosso Papai Noel, gente, ele tem... A cabeça dele é bem simples. É só vocês recortarem duas vezes o molde. Fazer o sanduíche com forrobel e EVA. Fazer, aliás, antes do sanduíche, bordar as sobrancelhas com a linha branca. Uns quatro fios. E o olhinho dele, gente, também segue aquele na mesma técnica que eu fiz na Mãe Noel. Pra dar um delineado no olho. Vocês vão conseguir ver, gente. Não tá querendo focar a câmera. Eu vou dar um zoom. Ó. Ó. Na pontinha, começa fino e vai engrossando. Ou seja, eu fui refazendo os pontos. Pra deixar mais grosso. Só no nenhum lado. Certo? É só ir refazendo os pontos, gente. Deixando esse degradêzinho, ó. Faz os pontos. Depois refaz. Depois vai fazendo. Até chegar aqui nesse último. Tá bom? Faz espelhado dos dois lados. Faz o sanduíche com forrobel e EVA. Tá tudo no molde. A quantidade. E aqui, o Pai Noel, também vou sombrear. Tá? Vou dar o charmezinho do nosso Papai Noel. Nude e rosa tutti-frutti aqui. No Papai Noel. Com o nude, eu vou acentuar um pouco o olho. Tá? E só aqui, perto da orelhinha, gente. Sabe por quê? Porque o nosso panel tem barba. Não vai ficar nada visível, praticamente. É só mais o olhinho. Tá, Noel? E nas bochechas, sim. A gente faz aqui, ó. Bem próximo do olho. Bem mais pra cima, ó. Porque a barba esconde bastante das bochechas. Então, a gente faz aqui, ó. Bem próximo do olhinho mesmo. E aqui, ó. Na testa, como eu falei, ó. Que dá um ar de saudável na nossa peça. O narizinho dele, a gente não pode esquecer, ó. Aqui, o narizinho dele, vocês vão ter o molde. Eu fiz aqui, ó. Duas vezes o feltro. Uma vez o forrobel. Casei em volta. E eu vou fazer um rosado aqui com o pincel. Em cima do narizinho. Somente, tá? Cuidado pra não sujar o nosso Noel. Aqui, no nosso Noel, vocês vão ter, gente. A barba. Olha só aqui a barba do nosso Noel. Gente, o branco, ele tá... Brilhando muito, né? Ah, sim, dá pra vocês verem, ó. Vocês vão ter o molde do Noel, da barba do Noel. A gente vai recortar. Vocês vão recortar duas vezes o feltro branco. E eu acho que aqui eu coloquei só uma camada de forrobel. Ok? Só que, depois que a gente casear toda a ordem da barba, nós vamos fazer esse detalhe aqui. Vocês vão ter lá no molde esse gabarito. Nós vamos bordar essa volta da barbinha dele com o ponto correntinha. Que eu vou mostrar agora, só que na outra peça. Vou mostrar esse ponto correntinha lá no nosso varal de luzes. Daqui a pouquinho eu vou mostrar, tá? Aguenta aí. Mas é o mesmo passo. Eu só vou refazer aqui com a linha branca. Seguindo o gabarito que vocês vão ter lá no molde. É bem simplesinho, tá? Aí tem, ó, o mesmo óculos. O bigode. Duas vezes feltro. Duas vezes forrobel. Caseia em volta. Simples, simples. O narizinho eu já mostrei. O nosso Noel, ele tem um chapéu. Que eu vou te mostrar agora. Como fazer esse chapéu. Ah, gente, eu vou usar o ponto correntinha aqui também no chapéu. Vocês vão ver agora, então. Vou mostrar mais vezes esse pontinho, ó. Duas vezes o molde do gorrinho. Duas vezes esse mesmo molde menor no EVA branco. Pode ser o EVA vermelho. Gente, essas tirinhas aqui, ó. Eu recoltei ela duas camadas de feltro branco pra cada lado. Duas aqui pra frente. E duas aqui pra trás. Porque o feltro branco, gente, ele tá tão translúcido. Então, só um feltro, só uma camadinha de feltro. Não ia ficar tão branquinho. Talvez aí na câmera, pela quantidade de luzes aqui, ó. TLE, vocês consigam ver bem branquinho. Mas, na verdade, não fica, tá bom? Então, eu recortei essa tirinha, ó. Duas camadas de feltro branco pra cada lado. E eu vou colar ele aqui na borda, ó. As duas camadas. Tá? Tem uma sobrinha. A gente recorta essa sobra de feltro, tá? No molde ele vai tá maior. Que é pra justamente a gente poder, ó, tirar o excesso. Tá? Corta o excesso. Agora aqui o outro lado. E o que é que eu vou fazer aqui, gente, ó. Antes da gente unir aqui essas partes do corrinho. E aí eu fiz só na parte da frente esse caseado da aplicação. O caseado da aplicação é o mesmo que a gente utilizou na aula passada. Pra fazer o corpinho, a cabeça do nosso gingerbread, tá? Você pode passar ponto atrás. Ponto palito. Ponto da sua preferência aqui pra juntar. Esse feltro branco no gorrinho. Tá? E eu fiz só na frente. A parte de trás não vai ficar visível. Então, pra economizar linha e tempo, eu não fiz. Ok? Somente na parte da frente. Depois que você fizer essa aplicação, aí nós vamos, ó. Colar aqui o nosso EVA. No gorrinho. Toda a estrutura. E agora sim, ó. Unir aqui e casear. Ó. Casei aqui toda a volta com a linha vermelha. Aqui nas laterais, onde tem a parte branca, caseia com a linha branca. E aqui embaixo, você vai abrir. Normalmente. E vai casear com a linha branca de um lado e do outro. Tá? Tem que dar esse acabamento aqui embaixo com a linha branca. Caseia de um lado e do outro. Ó. Vai ficar assim, ó. Que é a parte de trás. Eu já mostrei pra vocês a parte da frente. Mas, ó. Caseado aqui, né. Com vermelho. Aqui com branco. Aqui embaixo, tá caseado. A parte de trás, eu também não casei. Tá? Não fica visível. E aqui em cima, tem uma costurinha de acabamento. Vou mostrar pra vocês como é que eu fiz isso aqui, ó. Isso aqui é o ponto correntinha. Só que eu utilizei, gente, esse barbante aqui, ó. Esse fio rabo de rato dourado. Que a gente usa muito no Natal. Tá? Dizer que é do mais fininho. Ele dá um pouco de trabalho, mas o acabamento que fica nele vale a pena. Tá bom, ó? Vou fazer aqui atrás, pra vocês verem. Ó. Eu saí fazendo, ó. Uns tracinhos. De mais ou menos um centímetro de distância. Na parte da frente, tá, gente? Também é opcional, mas fica tão lindo o acabamento. E o ponto correntinha, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou esconder aqui... Meu nozinho aqui dentro, ó. E eu estou utilizando a agulha de boneca pra poder entrar no nosso fio. A agulha comuna não vai entrar. Certo? Eu vou voltar pra trás aqui no mesmo buraquinho, que eu vim pra cima. Certo? Vou puxar um pouco. Vou deixar aqui, ó. Essa argola. E vou subir... No meu primeiro pontinho agora. Calma aí. Ó. Primeiro pontinho. Deixa eu mostrar. E aí eu passo dentro da argola. E puxo. Fiz aqui o meu primeiro pontinho. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Agora, eu vou voltar aqui, ó. Dentro da minha argola. Tá, ó. Aqui onde a linha tá saindo. Eu vou entrar aqui. Vou sair lá na frente. E vou passar por dentro da linha. Ó. A linha tá por baixo da minha agulha. Vocês conseguem perceber? Ó. A minha linha tá embaixo da agulha. E aí eu posso puxar. Com cuidado, tá? A linha é um pouco grossa. Mas dá pra vocês fazerem. E formou aqui a minha segunda correntinha. De novo. Vou entrar... Deixa eu distorcer aqui a linha, né? Fica torcida. Vocês podem fazer com linha comum, tá? Só que essa aqui dá um brilho bem bonito. Vou entrar dentro da minha argola. Aqui atrás, ó. Onde a minha linha tá saindo. É onde eu vou entrar. E vou... Sair lá na frente. Antes que eu puxe... Vou passar a minha linha por baixo da agulha. Tá vendo, ó? E vou puxar agora, ó. Mais uma correntinha. Ficou pronta. Novamente. Entro dentro da argola anterior. Da correntinha anterior. Saio lá na frente. Passo a minha linha por baixo da agulha. Tem que tá sempre por baixo. E eu puxo. Formando mais uma correntinha. Parece uma correntinha do crochê, tá, gente? Fica bem parecida com a correntinha do crochê. Mais uma vez. Entro na correntinha anterior. Saio lá na frente. Passo a minha linha por baixo da agulha. E assim eu puxo. Formando assim. Mais uma correntinha. Aí, aqui eu vim... Pra trás, ó. Do lado de fora. Agora, pra arrematar, ó. Eu venho aqui do lado de fora. Da corrente pra trás. Ajeito aqui a minha correntinha. Que ela virou. Quando eu puxei. Quem tem aquela linha de bordado. Até repuxou aqui um pouquinho. Que é dourada. Fica muito bonito também. E aqui, se eu quiser, eu já posso ir pro meu próximo ponto. Ou aqui embaixo, ou lá em cima. Ó. E vou fazendo todos os pontinhos com o ponto corrente. Até ela ficar assim. Ó. Eu vou mostrar. Mais um pouco sobre ponto corrente. Agora, na outra peça. Mas aí, vocês façam aí, ó. Eu fiz somente na parte da frente. Eu não fiz na parte de trás. Só fiz essa pra mostrar pra vocês. Mas, como atrás não fica visível. Eu faço só na parte da frente. Aqui na pontinha. Eu vou colar. Um pompomzinho branco de 20 milímetros. E eu vou passar a cola aqui na pontinha do gorrinho. Só um pouco. Pra não ficar aparecendo. Eu vou encaixar meu pompom. E vou apertar. E vou esperar secar bem aqui o nosso pompom. Olha que lindo. Vamos montar aqui o nosso noel. Começar aqui pela barba. Vamos colar acima das orelhas. Vou passar a cola. Somente nessa borda. Depois eu passo aqui embaixo. Assim, gente. Não esquece, ó. O bordadozinho da barba também é um ponto corrente. Tá bom? Do mesmo jeitinho. É só você seguir o risco. Vou colar aqui o óculos. Não, mentira. Vou colar aqui o bigode. Meu narizinho. Em cima do bigode. E o meu óculos. Vou colar aqui por cima mesmo, tá? Não quero colar por baixo, não. O máximo que eu posso colar, gente, é embaixo do narizinho, se vocês quiserem. Tá? Não gosto de colar por baixo da barba. Vou passar cola aqui em cima. Só um fiozinho de cola. Agora aqui embaixo. Olha que gracinha. A gente vai encaixar o gorrinho. E aí... Ele fica bem preso, gente. Mas mesmo assim, eu vou levantar aqui com calma e passar um pouquinho de cola. Atrás também. Depois eu passo aqui o ferro pra apagar essas marcações. Nós vamos colar também uma florzinha. Tá, ó. Do mesmo kit daquela florzinha da mamãe noel. Parece uma... Suculenta. E essa aqui é uma... Na cor tipo cinza. Olha que linda ela. As mesmas folhinhas. Eu não coloquei aqui uma rosinha vermelha, gente. Porque a gente já tá com o gorrinho vermelhinho. Então... Ia ficar muita informação vermelha, né? E essa aqui deu uma... Um destaque... A mais... No nosso Papai Noel. Olha que lindo. Muito fofinho, né? Agora a gente vai fazer, gente, o varal de luzinhas. Pisca, pisca. E lá eu vou mostrar mais um pouco do ponto corrente. Bom, pessoal. Aqui no nosso varal de pisca, pisca, ó. Vocês vão recortar duas vezes esse molde do fundo. Ó. Normalmente, com esse mesmo molde, nós vamos riscar e recortar o recheio um pouco menor. Uma vez no forrobel. Uma vez no EVA. Certo? Vou reservar aqui essas partes. Ficar com a parte da frente. Aqui, ó. Eu já passei o meu gabarito. Vocês vão ter esse risco lá do gabarito. E nós vamos fazer com o ponto correntinha. Vou até fazer agora com vocês mais uma vez esse ponto. Vou usar a linha verde um pouco escura, tá? Um verde lodo, mais ou menos. Quatro fios, se não estou enganado. Vou começar aqui por essa pontinha. Vou dar aqui um zoom. Ó. Vou passar aqui pra cima, por esse primeiro pontinho. Vocês podem deixar pra fazer esse pontinho depois que casear tudo também dá certo, tá? O que é que eu vou fazer, gente? Eu vou entrar aqui no mesmo ponto e vou sair lá na frente como se fosse um ponto atrás. Só que eu vou passar a minha linha por baixo da minha agulha. E vou puxar. Temos aqui o nosso primeiro ponto. Próximo ponto, ó. Eu vou entrar aqui dentro dessa argola, dentro do ponto anterior, ó. Onde tá a linha. Saio lá na frente. Mas antes de puxar, passo a linha por trás. Mais um pontinho. Mais uma vez, ó. Entro dentro do pontinho anterior, lá dentro da argola. Saio lá na frente. Passo a minha linha por baixo da agulha. E puxo. E ele vai formando uma espécie de corrente, gente, ó. Bem parecido com aquela corrente do ponto cruz. Ó. E é bem legal de fazer esse pontinho. Ele fica muito bonito pra bordar nomes, em plaquinhas. E é sempre assim. Ó. Entro no ponto, dentro da correntinha anterior. Saio lá na frente. Passo a minha linha embaixo da agulha e puxo. Entro dentro da argola anterior. Passo a linha por baixo e puxo. Fazer aqui um ponto bem grande, só pra vocês enxergarem melhor. Tá, ó. Vou entrar aqui no ponto anterior, dentro do ponto anterior. Vou sair lá na frente, fazer um ponto bem grande. Passar a minha linha por baixo e puxar. Mas aí, em casa, faça pontinhos pequenos. Só ajeitar essa linha aqui, que ela repuxou. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó. Tem essa argolinha anterior. A gente tem que entrar dentro dela. Lá onde tá a linha, nós vamos entrar lá dentro mesmo. Saio lá na frente. Passo a linha por baixo e puxo. Vai formando assim, como se fosse uma correntinha. Entro aqui dentro do ponto anterior. Saio lá na frente. Passo a linha por baixo e puxo. Então, eu acho que ficou bem explicado. Vai formando uma espécie de corrente. Sempre do mesmo jeito. E você vai seguindo todo o risco. Pra finalizar, ao invés de... Pra finalizar, terminei de fazer ali. Como é que eu finalizo, ó. Pra não ficar saindo a linha. Ao invés de a gente entrar dentro do ponto anterior. A gente sai, ó. Aqui do lado. Do lado de fora. Bem na pontinha do ponto. E vai lá pra trás. Aqui eu vou prender esse último ponto. E ele não vai desmanchar mais. Venho aqui atrás e dou meu nó. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Eu não tô aprendendo, tá, gente? Vou usar esse ponto. Não usava antes. Essa é a primeira vez que eu tô utilizando. Eu amei fazer ele. E a gente vai fazer, ó. Todo esse arabesco aqui. E nessa composição, como que vai ser, ó. Temos aqui as luzinhas. Eu vou colar aqui no centro, ó. Com cola no centro. Centralizei aqui a verde. A vermelha. A vermelha. Ó. E aqui eu coloquei um outro tom de verde. Mas isso aí é opcional, tá? As cores vão estar bem certinho lá no molde. Vocês vão ter esse moldezinho da rosquinha, da lâmpada, na cor branca. Cola aqui em cima, na pontinha. Ó. Por cima, ó. Tem um espacinho pra você colar em cima. Ó, gente. Vocês não vão colar aqui do lado da luzinha, não. Tá vendo que fica sobrando molde? Em cima. Sobrepondo a luzinha. Vocês vão ter o gabarito do nome ro-ro-ro. Da palavrinha, né? Vocês vão fazer também, gente, com o ponto corrente. Tá? Segue o risquinho da letrinha com o ponto corrente. Eu utilizei quatro fios da linha branca. Aqui, eu vou aplicar com o ponto caseado de aplicação. Com a linha verde, eu vou aplicar ao redor da luzinha. Tá? Aqui na luzinha vermelha, com a linha vermelha, aplica ao redor. E aqui também. E aqui na parte branca, aplique com o caseado de aplicação ao redor. E aqui, por entre o meio também, ó. E nesses risquinhos aqui do meio, nós vamos passar o ponto atrás. Ok? Quando vocês bordarem tudo, é só fazer o sanduíche. Eu vou colocar o EVA no final. Passo cola o forrobel. Passo cola a parte da frente. Depois que vocês bordarem tudo, é só o casear ao redor. Vai ficar assim, ó. Eu vou mostrar novamente pra vocês com mais detalhes, ó. A palavrinha Rô, 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 com o ponto correntinha. Quatro fios da linha branca. Ao redor da luzinha, eu usei o caseado de aplicação. O mesmo lado do Gingerbread. E aqui na parte branca também, ó. Caseado de aplicação. E aqui na parte branca, ó. No meio, na risquinha. No risquinho, ponto atrás. Dois fios da linha branca. E o arabesco que eu mostrei pra vocês. Correntinha com essa linha verde mais escura. Fica dessa forma. Depois que a gente caseia ao redor. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Coisa mais linda, né? E agora, gente. A rena. Vamos fazer a rena. Gente, aqui pra rena. Vocês vão recortar o molde da cabeça dela duas vezes. Passa o gabarito. Com esse mesmo molde, vamos riscar e recortar o recheio. Duas vezes forro bel. Um pouco menor. E uma vez o EVA também um pouco menor. Pra dar mais estrutura aqui. Não ficar muito molinho. Aqui na parte da frente, vocês vão ter esse detalhe do corpinho dela, da rena. Eu vou passar cola aqui no meio. E a gente vai colar aqui em cima. Bem certinho no lugar. Aqui eu vou passar, gente, ponto atrás com a linha marrom ao redor desse detalhe. E vou bordar o olhinho e a boca com a linha preta. Dois ou três fios. Três fios fica bom. O olhinho e a boca. Depois que eu bordar tudo, é só fazer o sanduíche, ó. Cola com forro bel. Cola um pouquinho de EVA. Mais uma vez, colar um pouquinho do forro bel. E a parte de trás aqui. Casei toda a volta. Aqui embaixo eu casei com a linha na cor desse feltro caramelo Havaí. Aqui em cima eu casei com a linha marrom. Não se preocupa com a parte de trás, tá bom? Vai ficar assim. Ó. Aqui eu posicionei, mas não colei ainda, tá? Vou botar esse focinho. Lá da algodão doce resinado. O arroba dela tá passando aqui embaixo. Da Sandra. Eu vou usar esse menorzinho. Esse aqui é o G. Perdão, esse aqui é o M. Tá? É a fuça resinada marrom. Esse aqui é o M. Ele é grande. Eu vou usar o P aqui, ó. O menorzinho, que é esse, ó. Que ela me mandou esse daqui, ó. É o P. Aqui na nossa reina. Quem quiser os resinados que eu estou utilizando nesse curso de Natal. É só chamar a Sandra, tá? No Instagram dela, no WhatsApp. E pedir todos os resinados que o Lito tá usando. Ela já sabe. Vou colar aqui o focinho. Eu tenho aqui, ó. Esse cabelinho. Vocês vão ter o molde. Eu recortei, ó. Três vezes. No molde. Na cor indicada. Os chifrinhos delas gaias. Recortei duas vezes pra cada no feltro. E uma vez no forro bel aqui no meio, ó. Pode ser EVA também, tá? Eu até acho que esse aqui eu botei EVA. Pra ficar mais durinho, tá? Caseia em volta. As orelhinhas, ó. A orelhinha dela é composta por esses dois moldes. Esse aqui, você vai recortar ele uma vez nesse marrom e uma vez no nude. Vai juntar. E esse outro aqui no marronzinho, ó. Coloca aqui em cima. Caseia em toda a volta. Ó. Tá aqui, ó. Só caseia em volta. De um lado. E do outro. Vamos montar? Vou passar... Montar aqui logo o cabelinho. Eu vou juntar, gente, o cabelinho dessa forma. Um sobre o outro. Deixando assim, ó. Esse detalhezinho. Olha que fofinho. Passar aqui um pouquinho de cola. Centralizar aqui na parte de cima. Os chifrinhos. Aqui de um lado. Aqui do outro. As orelhinhas. E eu vou também fazer um sombreadozinho com rosa. Tutti-frutti. Opa. Nas bochechinhas da nossa reina, né? Bem de leve. Olha que fofinha que fica, gente. Ah, gente, ó. Esquecendo, ó. Eu fiz um lacinho também, igual do nosso ginger. Tá? Mesmo jeitinho, tá bom? Pra nossa reina. Colar aqui embaixo. Olha que coisa mais fofa, gente. Agora vamos fazer a montagem da nossa peça. Aqui, gente, vamos começar colocando a argolinha aqui atrás, tá? Eu vou ver aqui mais ou menos como eu quero. A posição vai ser importante pra não ficar torta depois. Vem aqui com o meu recorte de feltro, um retângulo. Eu vou colar aqui no meio pra dar uma estrutura. Passar a minha argola. E vou posicionar no local que eu quero pendurar, tá? Então, aqui vai ser sempre, ó, o meu alinhamento, tá? Toma muito cuidado pra ficar certinho. E como é que eu vou posicionar os elementos, tá bom? Vocês podem brincar, ver qual é a posição melhor pra vocês. Dois elementos. Eu vou colocar esse ro-ro-ro aqui embaixo, centralizado. O Noel aqui de um lado. A mamãe aqui do outro. E a reina aqui no centro. Tá? Essa vai ser a composição que eu vou fazer. Mas vocês podem, em casa, gente, ver outras posições, ó. O ro-ro-ro aqui em cima. Noel aqui de um lado. A mamãe do outro. E a reina aqui embaixo. Eu não vou colocar dessa forma. Porque eu não gostei aqui do chifrinho da reina por cima da mamãe do papai noel. E nem por baixo. Que eu acho que cobre um elemento bem bacana da nossa reina. Por isso que eu vou colocar o noel desse lado, a mamãe desse. O ro-ro-ro aqui embaixo. E a reina aqui em cima, centralizada. Desta forma. Tudo posicionado, eu vou colar. Vocês podem, se quiserem, fazer outros elementos pra complementar aqui. E... O ro-ro-ro aqui embaixo. Olha que lindo que ficou a nossa guirlanda. E ela está pronta. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quero ver muitas guirlandas de Natal aí surgindo no ateliê de vocês. Obrigada pelo carinho. Não esquece de curtir, compartilhar e deixar um comentário. Porque eu vou ler com muito carinho. Tá bom? Então eu te espero na próxima aula. Um beijo e até mais. Um beijo e até mais. Legenda Adriana Zanotto